E a gente abre esse terceiro bloco mostrando a elegância, a sensibilidade e a técnica das mulheres. Eu vou conversar agora com uma grande campeã dos três tambores. Sua expectativa aqui para a prova de hoje? A expectativa está muito grande, né? A gente vê, nossa equipe veio completa, a equipe do Trapiá. E a gente só tem a expectativa de dar tudo certo nas passadas. Graças a Deus, nossas éguas irem bem e a expectativa é a melhor. O que você está avaliando aqui os competidores, as outras pessoas que estão, as outras equipes que estão competindo aqui nessa prova? Ah, o Rio Grande do Norte está muito forte no tambor. Ele vem fazendo um trabalho muito bom com relação ao três tambores. Cresceu muito, tem um calendário firme. Então, as equipes de fora estão vindo para cá prestigiar porque a gente está vendo o crescimento do Rio Grande do Norte. Não precisa você dizer tudo não, mas o segredo da campeã. Ah, muita força de vontade, viu? Muita fé em Deus e muita vontade. Eu amo isso aqui, sabe? É correr, eu dou o melhor, eu quero, eu quero ir para frente. É isso que... É o segredo é esse, é você ter vontade. Valeu, boa sorte para você. Obrigada, viu? Meu amigo, que horror. Que rumo de cabrecha é essa? É cabrecha para cavalo, para boi, para égua, para bezerro, para cabrito, bode, rato, rapor, tem para tudo. O que você quiser tem aqui cabrecha. Carvalho merece vaqueiro, vaqueiro merece amor. Gado merece engorda, só bebida. E moeda merece tudo que é bom em sua vida. Já pode começar a bater retrato, preparar direitinho o cacheado. Seu Humberto gostou dos três tambores. E o cronômetro agora tem a cor do batom. É só competidora na pista. E olhe que só tem mulher campeã. Campeã nacional, campeã regional, campeã estadual. Taís Baldani abre a passada da categoria. É São José de Mipibu na pista. Eleni Forte entra representando Jaguaribe e Ceará. É a campeã nacional. Ana Catarina tem vários títulos de campeã do Nordeste. Aras M. Dias de Veracruz e Rio Grande do Norte. Raíssa Regis agora é a pernambucana de Paulista que roda dos tambores. Edla Assunção já representou o Rio Grande do Norte na grande prova em São Paulo. Ela é do centro de treinamento Noil de Carneiro Passagem Rio Grande do Norte. Andréa Macedo já coleciona muitos troféus nas competições cearenses. Ela é de Fortaleza. Qual foi o momento principal que deu a sua vitória? Assim, a categoria em si estava muito disputada. Não é à toa que uma ia, a outra baixava, então a égua que eu mais acertava. Eu não fui muito bem, mas a gente sabe que os nossos animais têm condições de chegar juntos. É só confiar e manter. Nossa égua que agora fez o 17800, era uma égua que já tinha corrido aberta, já tinha corrido a jovem. A gente sabia que estava cansada, mas que tinha potencial para chegar. E graças a Deus chegou. E o segredo é só confiar nos animais. A gente sabe que a nossa tropa está bem, está bem trabalhada. O nosso treinador trabalha firme. Então a gente só tem a agradecer a Deus, que graças a Deus mais uma vez deu certo. E aqui é onde ficam as torcidas dos competidores. O pessoal fica aqui, geralmente as famílias. Marcelo, você está assistindo por alguém, Marcelo? Eu estou. Estou assistindo pelos amigos, pelos filhos dos amigos. Daqui a pouco ele está na pista também, né? É, vamos dar uma carreirinha. Aqui a gente está apoiando, a gente está fazendo essa prova também em Nova Cruz. E assim, é um esporte que tem muito futuro aqui no estado. E eu tenho muita fé nos três jambores nos próximos anos aqui no Rio Grande do Norte. E a gente, como incentivador, vai estar sempre apoiando os três jambores aqui no Rio Grande do Norte. Beleza, vamos continuar aqui, ouvindo as pessoas torcendo por alguém? Estou conhecendo o esporte hoje. É? Isso. O que você está achando? Interessante. Então não estou torcendo por ninguém, estou torcendo pelo esporte. É, apenas, só pelo esporte. E aí? Isso, só torcendo, acompanhando. A gente já acompanha desde o início, né? Beleza. Um negócio ali, eu acho que aqui é torcedor. Tem uma torcida realmente grande aqui. Essa torcida aqui é de quem? A torcida aqui é de quem? Fernando Schellmann. E aí? Aí ele está. Está na frente, vai ganhar? Ah, vai, com certeza. Carol, você também aqui está nessa torcida? Também, tem que vir prestigiar, né? Parece que vai sair daqui com um prêmio, né? Parece, até agora está ganhando. Vamos ver. Ainda tem mais um cavalo, mas acho que vai dar certo. Beleza, vamos continuar aqui. Por onde foi? Continuar por aqui. Vem aqui. Esse aqui está se aprontando para correr daqui a pouco, no Sênio. Não, no Master. No Master. No Master. Mas agora está torcendo por alguém? Torcendo por meus ídolos. Os ídolos. Então aí já correram, todos foram bem. Fernandinho, Rodriguinho. E a turma está tudo show. Beleza, muito obrigado. Vamos ver aqui. Vamos ver de quem é essa torcida aqui. Essa aqui é a torcida de algum competidor? Duda Costa. Eita. E como é que ele foi aí na prova? Ele foi ótimo. A Duda é referência. Ela é um amor de pessoa. Ela corre, ela agita, ela arrebenta na pista. Beleza. É isso aí. É o local das torcidas. As famílias ficam torcendo pelos seus competidores. Realmente uma festa bacana, uma festa da família. Uma festa que está virando tradição aqui no Rio Grande do Norte. Nandinho Shellman, de Natal. Hugo Álvares, Nazaré da Mata, Pernambuco. A natalense Maria Eduarda entra com sua espoleta. Rodriguinho Maranhão pisa na pista com a camisa de São Pedro do Potengi. E já tem volta de campeão na pista. Nandinho Shellman foi o primeiro e a rodeia com Hugo Álvares, que foi o segundo. A torcida está ragando ali para você, viu? Mas você não fez feio, não. Fiz, não. Foi muito bom. Quero agradecer a Deus, minha família na torcida. A Calino tem emprestado a égua. Foi tudo de bom. Como é que foi a competição na pista? Qual foi o momento mais difícil? Rapaz, eu acho que foi na hora da concentração, porque o nervosismo estava grande. Tem que dar uma respiradazinha antes de entrar na pista. Tem, tem que dar. E o que lhe levou a vitória? Rapaz, muito treinamento e dedicação. Bem, o trator está fazendo a terraplanagem aí da pista para a próxima categoria, que é a categoria dos principiantes. Aí é aberta para todo mundo. Sendo principiante, começando agora, se inscreve e já vai para a pista. Só vai dar você aqui nos textos tambores? É, agradecer muito a Deus, né, Calino, que tem emprestado a égua. É uma emoção muito boa. Ô, égua espetacular. No Tirateima, a equipe da Fazenda Trapiá conquistou as primeiras colocações com Eleni Forte e Francisco Edinaldo. Depois do sucesso total da primeira etapa, quero convidar todos os sócios para a segunda etapa, no Parque Irene Dantas, do nosso amigo Jarbinhas, de 30 de março a 2 de abril. A gente se encontra lá. 29 de abril a 1 de maio, em Mata Verde, Macaíba, tem a inauguração do Parque Dois Amigos, com 6 mil reais em prêmios. O gado da disputa é todo mobral. O vaqueiro que correr no sábado e não bater a senha, terá um boi de reposição. O valor das inscrições? Duas senhas, 150 reais. Mirim, 50 reais até 15 anos. E Amazonas, 50 reais com limite de 25 inscrições. A abertura, às 16 horas com uma missa e depois uma sopinha para a vaquerama. Aninha, um sucesso total, a primeira etapa, a abertura, com patrocinadores vindo de fora. Qual a avaliação geral que você faz dessa primeira etapa? Olha só, Edivan, antes de falar do sucesso, a gente tem, por obrigação moral e por obrigação, enquanto cristã, de agradecer a Deus. A gente tem que agradecer a Deus essa oportunidade. É um sucesso, gente. Essa palavra define a nossa Copa, graças a Deus. Então, a gente hoje está aqui com equipes de todo o Nordeste, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, Ceará, equipes de ponta, equipes de ponta, competindo em alto nível aqui. A pista muito bem preparada, certo? Ney Kelsen e o grupo de Dr. Humberto Pessoa preparou a pista, preparou toda a infraestrutura de uma forma excepcional, ninguém tem o que falar hoje. Nossa Copa está sendo transmitida para o mundo inteiro ao vivo. A cobertura de equipes como a sua, que tem reconhecimento no Brasil inteiro. Então, a gente só tem que agradecer a Deus e dizer que a perspectiva é a melhor possível. A gente já está ultrapassando as 200 inscrições. O ano passado, a média era em torno de 190 inscrições. Esse ano a gente está com quase 200, na primeira etapa. Isso significa um crescimento de 100%. E é muito gratificante para nós abrir a segunda edição da Copa Potiguar Vetinil Trechambouros com um número de inscrições tão boa, com participantes de tão alto nível. E com isso a gente tem a pretensão de manter essa Copa no nível elevado para que a gente no próximo ano possa fazer melhor e ir evoluindo paulatinamente de modo que a gente venha levar o Rio Grande do Norte a um lugar de reconhecimento nacional, se Deus quiser. Valeu, boy!